Olha o vídeo novo no canal, no canal, no canal, eita, agora vai vir a vinheta, beijo, fui! Eu uso e recomendo o serviço do Tibia Tunnel, o melhor serviço de proxy do Brasil. Contra legs e kicks, acesse já o site www.tibiatunnel.com, planos a partir de 8h90. Precisando de coins? Rei dos coins, link na descrição. E aí galera, bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você for dormir, ou da hora que você acordar, enfim. Galera, vídeo novo aí no canal, hunting azura, vocês vão ver que de fato não compensa pela XP, porque eu faço uma XP em Oramundi, mas o lance importante e legal é que como eu tô dando o cio no Kina e no Pali, eu vou gastar muito mais mana e vou upar o ML, que obviamente, como já foi contestado, digita em live que meu ML tá uma bosta, porque eu tô upando em Oramundi na SD, logo, eu não prendo ML. E outra coisa importante a ressaltar é a minha falta de experiência em hunt, cara. Eu só fazia hunt de Kina, né? E de druid eu tô jogando praticamente sem time, eu caçando sozinho ou com outro druid, eu não preciso da cio. Cara, eu vou penar um pouco, até me acostumar a ficar jogando o Rield Grove, dando cio, curando, enfim. Não reparem tanto nisso, pensem que é algo que eu vou ir adquirindo mais experiência com o tempo, que nem com o Kina, que acompanhou o canal desde o início aí, viu que eu era uma bosta de Kina e com as dicas eu fui dando na melhorada. Enfim, foi uma hunt legal, uma experiência boa, eu consegui pegar o level 90 ao final da hunt. Upei quase um ML também, acho que esse vai ter que ser o jeito de eu dar uma nivelada nesse ML. Do mais, espero que vocês curtam, se divirtam e vou tentar trazer mais vídeos pro canal. Eu sei que o canal ficou meio parado durante um tempo, isso é bem chato, ainda mais que vocês gostavam de me acompanhar. Eu acredito que torço, que gostem ainda de acompanhar o canal do conteúdo que eu faço. E eu vou estar voltando com os vídeos, lives e etc. Quem estava online viu que eu cheguei a abrir live, mas fechei. Por quê? Porque assim que eu abri a live, ficou uma bosta, começou a travar, o caber ali no OBS ficou muito baixo. Estava tendo 90% de perda de quadros, eu falei, ah não, não, pra fazer coisa errada e feia eu nem quero fazer. E quando eu estou jogando via Wi-Fi de novo, né. Então amanhã eu vou ver se eu dou um jeito de passar a fiação por fora de casa. Porque aqui não tem como eu passar por dentro de casa, né. Por causa da porta e tudo mais. Enfim, eu estou falando pra caramba aqui, vamos deixar rolar o vídeo aí. Valeu pela atenção, muito obrigado por todos. Deixem o seu like se puder se inscrever no seu canal. Assim que o canal bater 4.500 inscritos, tem sorteio durante a live. E simbora, bom domingo aí. Boa, não desejei feliz dia das crianças pra todo mundo que estiver assistindo agora. Valeu galera, beijinho. Dudum, fui-me. Ah, eu estou sem webcam. Eu estava montando um computador e a webcam fica em cima da TV, né. Só que eu puxei o gabinete e o cabo da webcam veio. Aí a webcam, puf, caiu no chão. E eu acho que descolou, soltou uma lente lá dentro, que a imagem estava bosta. Valeu, fui. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL